Neste vídeo, nós queremos escrever um sistema de equações baseado aqui neste problema que nos dão. Então, nós não vamos resolver esse sistema, vamos simplesmente escrever um sistema de equações que represente este problema aqui. Então, dizem-nos que a Laura usa uma mistura de grãos de café torrado. Ela usa café escuro e café claro para preparar o seu café. E dizem-nos que ela precisa de um total de 80 kg de grão de café na próxima encomenda. Os grãos de café escuro custam 3 euros por kg e os grãos de café claro custam 2 euros por kg. E ela quer gastar um total de 220 euros. Seja D o número de kg de grão de café escuro que ela compra e L o número de kg de grão de café claro que ela compra. Então, será que nós conseguimos escrever um sistema de equações que envolva... Bem, naturalmente vai envolver aqui o D e o L, vai envolver o D e o L como incógnitas esse sistema. E é natural que tenha duas equações. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem resolver sozinhos. Será que vocês conseguem escrever um sistema de equações que, de certa forma, descreva a situação aqui da Laura, descreva o problema da Laura em termos de D e L e que, no fundo, esse sistema permita à Laura saber quantos kg de grão de café escuro e quantos kg de grão de café claro ela tem de comprar na sua próxima encomenda. Então, vamos sublinhar aqui as partes mais importantes para organizar um pouco a nossa cabeça. Então, dizem-nos aqui que D é o número de kg de café escuro. E depois dizem-nos que L é o número de kg de café claro. Ok? Isto aqui é importante. E depois dizem-nos que ela precisa de um total de 80 kg de grão de café. Ou seja, da soma do grão de café claro e grão de café escuro. Então, isto é uma informação importante. Se ela precisa de um total de 80 kg e D é o número de kg de café escuro que ela vai comprar e L é o número de kg de café claro que ela vai comprar, Então, o D mais o L tem de ser igual a 80. O D mais o L tem de ser igual a 80. O número de kg de café escuro mais o número de kg de café claro tem de ser igual ao total de kg que ela vai comprar. Então, já aqui temos uma equação com duas incógnitas. Agora, vamos à procura de mais informação. Eles dizem-nos que os grãos de café escuro custam 3 euros por kg e os grãos de café claro custam 2 euros por kg. Além disso, ela quer gastar um total de 220 euros. Então, o que nós sublinhamos agora aqui a este azul turquesa é o suficiente para escrever mais uma equação. Se quiserem, parem o vídeo agora neste momento e tentem escrever essa equação. Então, a partir desta informação, vamos ver quanto é que ela vai gastar em grão de café escuro. Depois, vamos ver quanto é que ela vai gastar em grão de café claro. E depois, vamos somar estes dois valores e vamos igualar aqui ao 220, que é o total que ela quer gastar. Então, sabemos que D é o número de kg de grão de café escuro que ela vai comprar. Vamos colocar aqui D. E agora, vamos multiplicar pelo preço por kg do grão de café escuro, que é 3 euros. Ou seja, nós multiplicamos 3 por D. 3 vezes D. Reparem o que é que é 3 vezes D. 3 vezes D, no fundo, vai nos dar o quanto ela vai gastar em grão de café escuro. Então, agora vamos ver quanto é que ela vai gastar em grão de café claro. Temos aqui que L é o número de kg de café claro que ela compra. Portanto, vamos somar com L e agora multiplicamos por 2. Por 2, porque é o preço por kg de café claro. Então, vamos multiplicar aqui por 2. E aqui, este 2L, o que é que nos dá? Dá-nos o quanto ela vai gastar em café claro. Então, o quanto ela vai gastar em café escuro mais o quanto ela vai gastar em café claro tem de ser igual ao total que ela tem para gastar, que é 220. E já temos o nosso sistema. Temos duas equações e duas incógnitas. Se quiserem, podem resolver agora este sistema. Não era o objetivo neste vídeo. O objetivo neste vídeo era simplesmente escrever este sistema a partir deste problema que nos dão aqui. Em geral, uma parte do problema dá-nos uma equação. Por exemplo, aqui, nós tínhamos que a soma de grãos que ela tinha de comprar tinha de ser igual a 80. Então, nós escrevemos esta primeira equação. O número de kg que ela vai gastar de grão escuro somado com o número de kg que ela vai gastar de grão claro tem de ser igual a 80. Por outro lado, temos aqui alguma informação adicional. Sabemos que ela quer gastar um total de 220 euros e, além disso, sabemos quanto é que custa o grão claro e sabemos quanto é que custa o grão escuro. Portanto, nós podemos formar aqui uma segunda equação a partir, essencialmente, do dinheiro que ela quer gastar e da distribuição que ela vai querer fazer em termos de grão claro e grão escuro. Portanto, o total que ela vai gastar em grão escuro mais o total que ela vai gastar em grão claro vai ter de ser igual a 220. A solução desta equação diz à Laura quanto é que ela tem de comprar de grão claro e quanto é que ela tem de comprar de grão escuro. Esta solução não vai permitir à Laura escolher qual é que é a porcentagem de grão claro e grão escuro que ela vai pôr no seu café. Ainda assim, vai-lhe dar uma solução que lhe permite gastar uma certa quantidade de dinheiro e lhe permite comprar um certo número de kg de grão de café. Espero que tenham gostado este exemplo. Obrigado. 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 Obrigado.